O Carrefour quer saber o que significa se alimentar melhor pra você. Eu? Sim. Ih, vamos querer te vender alguma coisa, quer ver? Não, mas não tá gritando. O supermercado, quando quer vender alguma coisa, grita. A gente explica. Corra, é só hoje. Na verdade, não é sobre o hoje ou amanhã que a gente quer falar, mas sobre o agora. Corra, é só agora. Jorge. Valeu, Rita. Estamos falando de mudar o mundo com o seu garfo e sua faca e ajudar você a comer melhor. Vocês querem mudar o que eu como? Mudar não, melhorar. Explica isso aí. Para uns pode ser diminuir o açúcar, ou comer mais salada. Para outros, receitas fáceis e saudáveis. Ou uma mãozinha pra comprar mais orgânicos. Mas isso é caro. Não no Carrefour. Acreditamos que todos merecem o melhor por um preço justo e com descontos exclusivos usando o meu Carrefour. E o que vocês ganham com isso? Clientes mais satisfeitos. E todos ganham. O pequeno produtor, marcas que se preocupam com os ingredientes e principalmente a sua saúde. Por isso, tem sempre um Carrefour por perto. Onde? No Carrefour Hiper, bairro, marketing, express, até no seu celular. Queremos fazer sempre mais pra ajudar todo mundo a melhorar a alimentação. Todo mundo mesmo? Todo mundo. Até eu? Claro! Acesse aí o nosso site e descubra todas as nossas iniciativas. Carrefour.